Senhoras e senhores, muito boa noite! Que beleza! Eu quero, obviamente, trazer em nome do Ministério da Cultura e do Atacadão apresentam o Circuito Instrumental que está sendo realizado desde 11 de setembro vamos até 15 de setembro aqui no Parque Harmonia tudo gratuito, venha, participe e faça a diferença Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Atacadão, lugar de comprar barato Produção Cultural, Dana Produções, Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal Vem, amigos! Vamos ter este espetáculo maravilhoso eu vou estar junto com vocês, aplaudindo a todas as composições ele vai tocar com os seus maestros que o acompanham e certamente ele também vai ter um dedo de prosa com todos vocês vamos saudar com calorosa salva de palmas ao violão Daniel Sá Vitor Peixoto, teclado Pedro Figueiredo, flauta transversal e sax soprano Porto Alegre, capital dos gaúchos dona da festa mais popular do estado a nossa querida Semana Farroupilha ele vem com seu sorriso largo vem abraçado na sua gaita e certamente vai promover um grande show a todos vocês em parceria com esses queridos amigos eu quero saudar o Selipo, que está lá, firme e forte, trabalhando também o Marcos Borghetti, que é um empresário dessa turma também um querido amigo e agora sim, Porto Alegre vamos todos, eu vou pedir pra quem puder vamos levantar, vamos levantar eu peço a todos, por gentileza vamos receber ele de pé porque ele merece o carinho de todos nós eu tenho honra e orgulho de anunciar o nome dele ele vem abraçado na sua gaita Porto Alegre, calorosa salva de palmas Renato Borghetti Alegre, calorosa salva de palmas 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 Amém. 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 tocar primeiramente na minha cidade de origem, eu sou porto-alegrense, e saber que Porto Alegre tem uma festa que nos orgulha tanto, então isso é tão bonito, tão bom, né? Então eu vejo amigos, pra onde eu olho aqui tem pessoas conhecidas, isso é tão bom pra gente aqui do palco. Obrigado pela presença, eu queria, já, obrigado mestre, já foram apresentados, mas eu acho que nunca é demais, Sá, que se falta, Pedro Figueiredo, Pepado, Vitor Peixoto, João, Daniel Sá. 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 Amém. 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 El Chili. Lashley. Já estou tocar uma música que o nome é muito feio. Mas é um nome, né? E não fui eu queил. Lashley. Milunga de la Puchada. Amém. É que tem uma explicação Essa milonga é uma milonga argentina Da turma do tango E essa melodia aqui É aquilo ali Vai pra aquilo Na linguagem deles Eles assobiavam Quando tinha alguém Que não era muito bem Bem-vindo ao local E ficou uma gíria Entre os tangueiros Essa melodia E aí um grande músico Estevam Morgado fez uma milonga Utilizando essa melodia aqui Milonga de la Puchada E aí Amém. 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 Nesse trabalho novo também o Daniel Sá fez uma música, a gente tava na bela do rio Uaíba, muita água de tudo que era lado, e ele fez Festa dos Rios. Então, uma música desse rapaz. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 de gravar o autor dessa música que eu vou tocar agora junto com o mestre Luiz Gonzaga conheci ele, gravei, temos uma participação, eu participo no disco dele faz um bom tempo fizemos o forró Leirão e eu vou fazer um forrózinho então do mestre Luiz Gonzaga, mas é um forró meio gaúcho se tiver um bom destino aqui é uma homenagem ao mestre Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga O que é isso? 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 O que é isso?